Até porque eu quero colocar a posição do meu partido em relação a um fato que eu entendo que esteja indignando o país. Eu me refiro a denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo, repercutida em seguida por praticamente todos os jornais de circulação nacional, por todas as televisões em cadeia, pela grande maioria das rádios do Brasil, pelo fato de se tratar de um assunto de consistência inquestionável. A dúvida que paira sobre as razões do enriquecimento do ministro Palocci. Qualquer estadão brasileiro, essa é a minha opinião, tem o direito de ganhar dinheiro, qualquer um. Agora, na medida em que você seja homem público, que você exerça vida pública, você se obriga pela sua atuação a fazer de sua vida um instrumento de transparência. Vida de homem público tem que ser transparente e se houver questionamento com relação a fatos que digam respeito à probidade de quem exerce vida pública, é obrigação do homem público prestar esclarecimentos sem arrogância, sem prepotência e sem truculência. Não é isso que está ocorrendo com relação ao ministro Palocci. O que o Brasil quer saber é apenas uma coisa, a quem o ministro Palocci prestou serviços. Por que é que ele recebeu 10 milhões entre novembro e dezembro do ano passado, quando estava eleita a presidente Dilma? Ele, coordenador da campanha, era o homem forte e claro do governo e evidentemente ainda tinha poderes que o Brasil todo sabia e reconhecia. Ele que havia faturado na sua consultoria 160 mil reais no primeiro ano, em dois meses faturou 10 milhões de reais. É isso que o Brasil quer saber, quais foram os clientes. Porque com a nominação dos clientes, você vai fazer uma avaliação clara sobre se houve ou não tráfico de influência. Trata-se do governo da Erenice Guerra, do França e Nildo. Trata-se do governo da Erenice Guerra, do França e Nildo. Então o Brasil quer saber e a obrigação da oposição é provocar o questionamento, o debate e o esclarecimento. Nada mais. Não há nenhum interesse do meu partido em provocar desestabilização de governo, nem de quem quer que seja. Agora, cumprir aquilo que é dever da oposição, que é promover o debate para esclarecer, denunciar aquilo que é suspeito de mal feito, não vamos abrir mão nunca dessa obrigação que é democrática e é implícita das oposições. De modo que com isso eu quero dizer que o meu partido, que já subscreveu a abertura da comissão mista parlamentar de inquérito, vai levar este assunto às devidas consequências no sentido de ver este assunto, que é indignação nacional, ver completamente esclarecido. Obrigado, V. Exª. Medida provisória 515.